Saturno é, de longe, um dos planetas mais belos do nosso sistema solar. Acredito que muitos de vocês concordam comigo. Com os anéis sendo sua característica mais memorável, Saturno é o sexto planeta do nosso sistema. Como algo tão bonito pode produzir um som tão horripilante? Saturno é o segundo maior planeta do sistema solar e também é inteiramente gasoso. Um fato curioso é que ele é o único planeta daqui com uma densidade menor que a da água, ou seja, se você colocasse esse planeta em um oceano grande o suficiente, ele iria simplesmente boiar. Outro fato curioso é que o planeta possui mais de 60 luas, uma delas sendo uma forte candidata para a descoberta de vida fora daqui, a lua Titã. Em conjunto com Mercúrio, Marte, Vênus e Júpiter, caso ele esteja posicionado no céu à noite, Saturno pode ser visto a olho nu, o que é uma oportunidade tanto. Eu já vi, inclusive, tentei tirar uma foto que, obviamente, ficou uma bosta, mas isso não vem ao caso. Se você também é péssimo em tirar fotos como eu, não esquece de deixar um like no vídeo para sermos tristes juntos. Os anéis de Saturno ainda não tem uma origem comprovada, mas alguns cientistas acreditam que uma possível opção seria a destruição de antigas luas de Saturno, provocada por colisões com meteoros. Existem, ao todo, sete anéis principais. Uma pesquisa feita recentemente afirma que eles podem ter se formado há mais ou menos 100 milhões de anos. Agora, segundo pesquisadores do Japão, os corpos de gelo que formam os anéis podem ter sido atraídos de outras fontes, o que é outra possibilidade para o surgimento deles. Saturno é um planeta bem diferente dos demais em vários aspectos, e isso não poderia ser diferente quando o assunto é o som produzido por eles. Como já mostrado em outro vídeo, o som de Marte também é bem estranho. Mas o som que Saturno emite é, com toda certeza, o mais assustador de todo o sistema solar. Escute. Em minha opinião, esse som não tira a beleza de Saturno, muito pelo contrário, só o deixa mais encantador ainda. O que você acha que pode estar causando esse tipo de som? Obrigado por assistir, forte abraço e até outro vídeo.